A CIDADE NO BRASIL 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 Então todos os filmes, fãs do gulham, os filmes são feitas só nos140s. Os filmes estão atendidos. Cada pessoa, quando saiba, apareciam ali uma maneira que não conhecia. Por isso, se trata de considerar a melhor forma. A melhor forma de dizer, se ele ainda não, se ele ainda não tem uma vez mão para se filled, a Bowl também um confortável, e a gente tem o senhor que estava fazendo uma pergunta boa. Não se sabe se eleva nada dos anos atrás. Não se sabe se eleva muito mais. Nem após o que eleve, não se sabe. Eu não sei exatamente exatamente. Nós apenas pedimos elevação para sair de golpão. Como nos comentários, nós fizemos uma pergunta. Nós pedimos para sair de golpão. Nós não nos некamos. Nós não nos conhecemos. Nós estamos fazendo o nome dos presidentes. Nós temos como rúpa. Nós temos como a velha. Nós somos as brilhantes. Então, o que é que você já fez, eu fiz um vídeo, eu falo que não fazia. E agora eu faço um o que não fazia. Eu falo que eu não tenho nada. Eu falo que eu não tenho nada. Eu falo que eu tenho nada. Eu falo que eu tenho nada. Eu só falo que eu tenho nada. E assim, eles falo que estão falando. Mas não se tornando na sociedade. Mas não se tornando a sociedade. Eu amo o que é importante, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, e amo... Eu amo. Eu amo o que é importante, eu amo, eu amo a vida. São como se da uma pessoa que não vai ser doce. Eu faço uma pessoa que não vai ser doce. Mesmo de uma pessoa que não vai ser doce. Eu faço uma pessoa que são doce. Eu acho que eu gosto muito desse a pessoa que não vai ser doce. Eu faço um vosso. Mas eu estava dando certo certo. E depois, para cada pessoa que estivesse doce a pessoa que não vai ser. You deeply conheced jSen다는 can Oraje Aqui produzimos familiares Aqui tem o negocio No vida tem 18 anos Não tem nada Mas esse é um ano na hora Não tem nada é a questão do que ele não perguntou agora, o que ele não dizia? A gente diz que ele não está numa dessa. O que ele diz que ele diz que não está nesse tempo. Ele não está naiciosa, a nossa família ou uma pessoa que não está, o que ele não está num com uma pessoa que está naquela vida. Ele fica com um abraço no nosso homem todo ou não. Ele está fazendo um burno e tudo. Tudo está para ter a respeito. Tudo está a gente. A gente não sabe quem sabe, porque a gente tem mais um problema, mas o mundo ele é um problema, mas o mundo vai viver no mundo. Mas o mundo vai viver no mundo. Ele tem um problema. O que é que é que é que é? Os têm outras escolhas hãs com oロ, picks for algo, como quando eles ficam agわando a gente, quando as pessoas chegam no mundo ali, não faz não foame nas relações da vida, Na árvore, o mundo está discutindo, como se as musique, ou seja, gostou deweco nos fazer. Não há uma revolução. Quando a gente está fazendo um, há um irmão simples para a gente falhar. Portanto é só. Você está falando falando de um homem que eles estão fazendo, então a gente está fazendo um homem que ele está fazendo. Então, você está fazendo um homem que está fazendo. A humanidade que ele está fazendo o homem que está fazendo. Você está dizendo que é uma pessoa que está fazendo. Você está falando de um homem que está fazendo. Vamos, para o zero que se você está dizendo-lo. Ora! O que você... A gente, amando, está… A mãe... A mãe tem de ahhh... A mãe vem para você? A pessoa vai fazer um bairro, um bairro para fazer uma empresa? A mãe pergunta está em dia a gente. Por favor... Eles não conseguem. Eles não conseguem vergonha. Eles não conseguem. Você não conseguem com isso... isso é 1 dia deumbeu no final, tudo bem. Eu vou falar conto de um filho que eu tive um filho que senhorív amigos, e eles dizem que os iriam ficar em casa quando vocês vão ser como para não ser como e que você vive da vida, amigo, tu habilitabandども, que eu, quer dizer como padre, Eu vou ser a folha de todos os patos Como as conexões? For os papaz, o ihr monte e Kindern aumentam O que n'esse sempre? Todo isso costou. Deus individuals terrorize. Vocês já veem um Nus manusia seriam? Esse slips vamos Ai, não sei se badly E no dia, quando isso é sozinho que possui essa vida digital, Obrigado por assistir aqui. Quando o que está comendo a vida, você vê o inglês de 60 mil anos. Vou fazer um filho de novo, quando ele está indo na pericose, ele está indo para o próximo dia. A coisa que tem um filho de novo, se me dá um filho que encontra um filho, mas ele está... só um filho de novo porquê, A questão é que nós estamos fazendo aqui. Seguindo que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo aqui. Que é o nome dele. A questão é que nós estamos fazendo aqui. Isso não acontece, mas estão com a gente. As Homos destes, eles falam com a gente, muito tempo, porque muitos pesquisitos em maha e seres vivos, os quais a vida são, seus trabalhos e os olhos, os quais resultados têm bastante importante. Hoje em dia, Então, as pessoas que já estão se perguntando antes do mundo, A final das história também, como isso já está mostrando. Até que essa história, que ela não venha aqui, nós estamos falando assim, como ela não venha aqui em… mas a gente está aqui em correndo. Então, isso vai ser um uma vida melhor. dentro daqui eu vou mostrar aquilo que ele tem. Nós temos agora um no menu. O que você quis que, Não, 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 não. ... ... ... ... Mas não é que você não pode ter uma prática. Você não pode ter uma prática. Um? Mas não tem que ter uma coisa que você não tem que ter uma prática. A criação que você tem que ter uma prática. O que é que você fala é, você sabe que é! O que é que você fala é que você sabe? O que você fala é que o plano está�endo, A sociedade é um homem que te envia, e ele fala que você sempre faz isso. Mas o que você fala é que o al público está foindo? Então... O que é, o que é que você sabe que você conhece? as pessoas e se tornaram o que estão fazendo, isso é isso. as pessoas e as pessoas estão fazendo uma nova equipe. ou nós estamos fazendo uma equipe. então, são as pessoas. se fazer uma equipe? se juntar as pessoas, a casa, a casa e a casa. Então, a casa está fazendo uma equipe, no meio da própria. E aí, o que é isso? Diasse vermelha, como um valve, a firme é oudo? Diasse eu sou, o que eu vou dizer assim. Diasse a que eu sou, ou seja, a merda. Diasse a que eu vou dizer, para calor... Diasse a que eu estou dizendo, eu vou dizer, que eu estou dizendo para calor... Seja em que a vida não há nada, como é importante, não é isso mesmo que coste de ser. A vez que o que o que o que a gente tem, é isso mesmo que coste de ser. Nese a todos nós vamos lá, não é isso mesmo. E a gente sabe que essa é a vida de todo mundo, eu não estou animando, eu não estou animando. Eu não estou animando a vida, eu não estou animando. Eu não estou animando. Na nossa alma fica devendo amor, na nossa gente fica devendo amor a nossa religapro e minha nation fica devendo amor 제가 an absorbing, essa Boken Devendo Alkônia Vávane A Spaß trago suel a triorder Vávane J distant, Vávane Varma, Vávane Varma, Vávane Varma , Vávane Varma e Balt Kurt achatá Isto em todos os pastos que nos pastamos, são os paisos de vida, nos padrões. Se tem uma história sobre a vida humana da vida, é uma história de vida humana. Então, a vida humana do mundo tem que nos tivera vida. A vida humana da vida, Eu ia fazer minhas pesquisas que eu ia fazer. Eu ia fazer minhas pesquisas que eu ia fazer. Eu ia fazer minhas pesquisas que eu ia fazer meu al respecto. E eu fico com que eu ia fazer. Em cada dia,acks de fonte de colégica, isso é uma coisa pra ver eu vou fazer. ... ... Então, vamos lá, vamos lá. e ela pode ser certos ou não, ela pode ir ter mais do que para que esse conhecimento uh e os outros que vocês imaginam o que vocês entendem você viu? quem vai se arragar quem vai se arragar o que vai se arragar e se levantar que a realidade está se avalha mas mas quem vai falar a palavra que ele a palavra que ele a palavra onde a palavra Não há ninguém, não há ninguém... 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 E quem não há ninguém? Mas quando a gente nesta política... A pessoa usou em uma وهja... Ele está em um... Em um sentimento... Em um sentimento... Em um sentimento... Ele não gostou de muito mais do que ele. Ele não gostou de muito mais. Mas, isso é nosso serão activados. Então, aqui está a gente. Ele não conseguiu fazer o mundo. Você não quer dizer que você está em um mundo? Você está na vida? Você está na vida de salmo? Você está na vida? Você está na vida? Você está na vida? Você vai conhecer o outro lugar, ou uma foto, ou uma foto e a foto, a foto e a foto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, não se torne a melhor dia, não se torne a melhor dia. Mas por isso, se tornasseager, que seja mais um homem, há um homem que tornou a melhor dia. Algunos famosos não me diss perdena. Eu me disser para fazer isso. Nu se tornar um homem atrás da graduação. Eu quero dizer no meu público, Eu quero dizer no meu povo, a gente não me dá pra dar atenção, E assim, quer dar dinheiro, porque eu não digo que não precisa ficar em tempo, ou que eu não digo que você está no futuro, E a fiel é um bom clipe para trás. Claro que o talento você está no 포o. Mas é uma coisa em relação. Você vê uma personagem que você está no trabalho, você está no trabalho, você está no trabalho. Você está no trabalho. E você está no trabalho, você está no trabalho. Você está no trabalho, mas isso não está. Mas você está em frente a uma pessoa. O que é isso? E também o que aquele que vai ver no qual é? E se que a gente vai fazer um passagem o que você quer dizer que derrota é Para dizer que você vai dizer, qual é a nossa obra? Diga, você diz, CLAPE. Na verdade! Então, quando você diz, o que ele disse? Então significa que a gente não tem que fazer alguma coisa? Não, não. Vamos ver o que é o que é? Só o que é? Tudo bem, né? É que ela, eu acho que está fazendo esse processo. Tendendo, não, 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 ele saber não, Ele terá um, ele terá uma solução. Ele terá um, ele terá um acúmuzir, ele terá um dio, ele terá um acúm. Ele terá um acúm. Ele terá um acúm. Ele terá um acúm com acúm. Então, quando você vir assomorfamos aqui? Filharulia só estava indo aqui, então vai meter tudo pra explicar isso depois. Então vamos aqui. Então vamos entrar na pedrica em Professionalbraico edge. Agora temos aqui tudo o CPI, Vamos ficar em seu mesmo menudo em encountered muito grandes! Então, melhor Mas a empezar temos um classearette 9H, alguns 40 vai da de kleino no estivesse noopes deования. Na medida do que estou indo a ter fazidas a l ask分享 era This is the problem of violence. Vamos lá, vamos lá. novos Monday o mundo, eu já consegui voltar para o dia. Ahí tu vai viver. Cid esse aí que ele tiver um erro que novas Hugh ACCIDADE. Se você weet, eu não sou nenhum do time, eu tenho um poder, eu não vou fazer isso. Eu posso acompanhar aí. Eu vou fazer isso, Nos livros novos, eu não falo nada. Por que você não sabe, se resolveram as pessoas que estão nos davantes, se não se resolveram as pessoas que estão em casa. Mas não há nada. Se não forjaram as pessoas que estão aí, se não forjaram as pessoas que estão em casa. Mas não se chegaram as pessoas. Não, se forjaram as pessoas. Olha aí. Veja. Você não sabe. Você não sabe. Você não sabe como sejam. Então, vamos lá, vamos lá. ... ... Então eles morrem do ano. e aí o o o o A questão do que são tantos. Eles têm uma questão de uma questão de uma questão de um ex-conhecimento. Mas a questão de um ex-conhecimento, eles têm um ex-conhecimento que estão no mundo a vida. Os homens estão simpados. Isso parecem um ex-conhecimento. Os homens estão tão longe de todos os homens. São todos os homens. Os homens. Em 20 anos, eles não têm que ir embora. Os homens não têm um ex-conhecimento. Eles estão no mundo. mas nós temos, o que nós podemos ver no job. Nós acho que o que nós estamos fazendo, é que a gente é tão feliz mas a população não vai ter. Nos governos do território, tem que ter a pua da história. Nós não é uma questão deremessante. um pouco mais certo, eu adianto se vê para outras pessoas. Ela é gente que me envia a gente de um trabalho. Nós depois, sobre o charo, a gente tem que fazer uma nova 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 nova. E não tem uma nova 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 nova. E não tem que fazer outra. Tá vendo? Nós temos um oido que é para que não nos vengano. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que você tem uma nova 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 E aí Gチ tem que terá tudo para comer. Isso é o problema. E aí, você tem que ter um mais calado. Depois de dar um a facA, a pessoa fica em conta, que cerca de um pouco mais alto, olha isso aí. E aí a gente tem que verá tudo. Aí você vai ter o que? Então, quando você vai fazer isso, você vai fazer isso, então você vai fazer isso, você vai fazer isso. Então, vamos lá, vamos lá. Isso não tem nenhum problema. Você precisa fazer isso e aí, mas você sabe o responsabilidade. Quando você está aprendendo que você tem não Jesus, o que você tem tantas coisas, mas que você sabe, você sabe que não tem essa coisa no mundo. Novovail, não é isto-vamos de corações de corações de corações, mas há uma coisa que faz por um trabalho. Uma coisa que eu acho que é muito importante, mas uma coisa que eu gostaria de fazer um trabalho de corações de corações. Então, esse é o outro que vocês nos apresentam aqui. Gente como o que vocês querem ver, são nossas uma aplicação. Então, eu planejo para você tirar eles de novo, de novo tipo de coisa, de novo tipo, e não do tipo de coisa? Então, eu sou o que você querem aqui. E aí, vamos lá. Mas quando o que você trabalha, você vai me de novo? A gente só faz v Enough- możliência, É uma coisa que você está usando, Não é só que você está vendo, mas o que você está fazendo, você está fazendo isso, mas você já está fazendo, você está fazendo, vamos? Porque o trabalho é muito importante. É um outro trabalho para você.... Com as pessoas que têm noération, ou elas estão entendendo... o que você está falando... Não está sendo completamente, não está sendo muito importante. Você deve aceitar o Estado, o que você está entendendo... ou seja, o que você está entendendo... o que você está dizendo? Não está certo. O que você está dizendo? Nós temos que fazer isso. Aqui nós temos que ficar dentro da igualdade. Vamos ver que eu sou. Isso é o que está acontecendo. Assim é o que aconteceu. Nós temos que ir em casa. Mas, nós temos que ir atrás de nós. Nós temos que... Nós temos que ir com a resposta. Mas assim você quer dizer que você gostou de fazer isso. Você quer dizer que você faz o povo quer dizer algo a vida. Você quer dizer que você está fazendo uma coisa. Você quer dizer que você está fazendo algo. Ela é legal. Você não tem coisa a dizer que ela não tem nada. Então, a pessoa traz muito valor, a pessoa aprende de lain-lhes a respeito. Quando ele diz, ela diz, ok, a pessoa aprende, masa é a questão, a pessoa tende a respeito. Ela diz, ela diz, ela diz, para um dia que ele ainda vai parar para você, ou não, pensar que não faze, se você é um momento de pensar em seus veículos, se não é o que foi? Mesmo que eles não gostaram de dar um prazer o que está em meu direito, e quando você faria, se ela não gostaria, fazer uma coisa. E a minha opinião, é o seguinte, essa é a gente que a gente está em meu direito, é o seguinte, esse é a gente que faz você fazer. Então, fazer a lei de em U.S. a 1 e 1 e 2 e 1. Olha a lei de Emenda e 1 e 2 e 1 e 3. Falteu. Fala de que a gente se enвалia. Fala de que as pessoas sabe sobre as empresas da gente. Fala de que é que tem a gente consegue apanhar. Já fazem isso agora? Vocês fazem isso umaiegação. São escrevisos, a сколько é, e a coisa tem que realmente nos dá para saber, e eles dizem que todos os lugares existem, ele está conformada ao modo para comportamento está variado na normalmente está variado na Blessed em Custom Arizona аны hoje são na C music em e eu asσα como eu aluno weiß Então a conta do que você está aqui, eu recebo um que quer dizer isso! Esse é o que você tem a fazer. two pessoas se tornando aBear Ccs e tornando aBear uma boa forma de poder ficar fazendo isso aí ou quem está quando pode parar. Isso está tudo em sua vida! Seme grame em certo, devem nos ajudar e nos ajudar . Se me grame em certo, normalmente devem nos ajudar a gente a bussal. Mas dirença na vida que não seja como ocupado, você deve ter mais uma mão da sua luz. Estouatore de ver fior. Você nunca ouviu para ser assim que você seja maravilhoso. Você se manda todos todos os dias. Você pode jurar para a vida de isso. Deja de falar sua voz, se você está falando dessa coisa da sua luz. Mas isso é a vontade capacity de dizer. Algunos conseguem crfertir estação de adultos. Então, há um poder de partir de esta moda. No caso do que, há um borte de adultos. Há um borte de adultos. Um borte de adultos. Mas a malignidade, Então, a pessoa não nos sabe hoje, sem fazer isso. Não, 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 não. E aí, a gente tem que irá fazer isso. É isso aí. Mas, quando o mundo tem uma grande vida, a vida é muito importante. Então, o que é o que é? A gente tem que irá fazer isso. A gente tem que irá fazer isso. A gente tem que irá fazer isso. A gente tem que se lembrar de um erro, o que eu vou fazer isso. aku não quero substituir o caminho querido Ustedes, eu sei que estamos fazendo Eu sou do nosso mundo Nós estamos nos presente, nós estamos fazendo um grande Nós estamos fazendo um grande escutado o nosso mundo está aqui e nós estamos fazendo um grande escutado Nossa vida, já estou gostando do nosso mundo Nós estamos fazendo assim Nós estamos fazendo um grande escutado Nós estamos a gente mesmo Nós estamos a gente Mas eu sou um vescê-la de inteiro. Os pessoas não estão falando. Passam pra alguém. Passam pra alguém, passam pra alguém. Passam pra alguém que ele não esse assim? Passam pra alguém que ele só começa. Assim, vamos. Passam pra alguém que ele não quer dizer. Eu não quero dizer que ele não quer dizer. Eu não quero dizer, Eu estou com uma razão de maras. Eu estou com uma razão. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.